E na nossa cozinha hoje, ela, Socorro Santos, vai ir... Ai, Socorro! Ai, Socorro! Ela já trouxe aqui um... E aqui, já tá quentinha, bonitinho? Então vamos abrir, né? Pra gente mostrar pro pessoal de casa. O que que a gente vai fazer hoje? Hoje nós temos um escondidinho de camarão. Ai, meu Deus. É um escondidinho, mas não é qualquer escondidinho não, viu, meus amores? Olha só, com molho cremoso por cima. Uh, uau! Olha só, gente, muito queijo, camarão. Escondidinho de camarão com molho cremoso. Eita, Socorro! Olha o cheiro. Gente, tá uma delícia de cheiro, viu? E a Socorro é especialista, faz tantas guloseimas e é um prazer imenso receber você. Aqui novamente, né, minha amiga? Eu é que sinto, eu é que me digo. Parar com saudades. É um prazer muito grande receber você, você sempre trazendo dicas e incentivando o pessoal de casa também que quer começar o seu negócio, que pensa, ah, mas eu não vou por isso, por aquilo. É só começar, né, Socorro? É só começar. Tenha coragem. Tenha coragem. Você sabe fazer o bolo, vai lá, faz o bolo, faz da melhor forma possível, apresenta. Eu comecei assim. Tendo amor. Tendo amor e coloca lá seu segredinho que todo mundo que dá cozinha, que tá lá na sua cozinha, sabe o seu segredo. Ah, que delícia. Ah, gente, adoro. Adoro com essas conversas aqui, a gente sempre contando histórias aí e incentivando várias outras pessoas. Bora compartilhar a cartela da receita que a gente tem aqui. Vai lá, pode colocar com o pessoal de casa. Pra você fazer também, ó, camarão, sal, pimenta do reino, né, temperinho a gosto, né, Socorro? Temperinho a gosto. Tomate, aí você escolhe o que você coloca, né? E a cobertura, ela já botou aqui um quilo de mandioca cozida, requeijão, sal, né, e cinquenta gramas de queijo parmesão ralado, que é pra fazer a cobertura aí. Fazer a cobertura e dar aquele gostinho diferenciado. Arrumaria, Socorro, vou te dizer. Agora é rápido de fazer, Socorro? Rápido. Você vai só o quê? Você vai cozinhar, ó, detalhe, ela pode ser com a macaxeira e pode ser com a batata. Com a batata também, ó. Então já fica, gente, se você não tem a macaxeira em casa, pode colocar a batata também. E aí você pode implementar da sua forma, pode fazer um molho branco, botar por cima. E aí o que é que você faz? Você faz lá, aí bota a sua camada de purê ou de batata. Já, já a gente vai mostrar aqui, né, o que a gente vai começar. Aqui, a gente começa pelo purê de... Ah, você já trouxe pronto? Ah, tá aqui, prontinho. Ih, ela já trouxe, foi pronto. Olha só, pensei que você ia mostrar aqui pra gente fazer como fazer o purêzinho. Não, mas a gente faz. Ah, então vai preparando aí que já, já eu volto. Deixa eu dar um pulinho aqui na nossa cozinha. Ah, Socorro já preparou o... Purê. Purê. Como que se fez o purê, Socorro? Vamos ver. Eu pego, dependendo da quantidade. Ontem eu peguei o quê? Um quilo... É, agora eu peguei um quilo de batata. Aham. E cozinhei. Aí cozinhei. Depois fui batendo com o garfo, que eu gosto, não gosto do líquido de batata. Aham, no garfinho mesmo, pra ficar os pedacinhos, né? Pois é. E aí, depois de tudo isso, o camarão já tava ali, prontinho. Certo. O camarão, qual o segredo do camarão, Socorro? Stefânia, eu geralmente, quando eu compro camarão, a primeira coisa que eu faço é colocar ele no vinagre. Vinagre, né? É, pra ele... Certo. Pra tirar toda... Aquele tem o odor forte, eu gosto de colocar. Coloca no vinagre. No vinagre. Aí o que que tem a hora aqui, ó, gente? Tá aqui, vamos lá. O que que a gente tempera? Aí depois eu vou temperar ele, tirar toda aquela casquinha. Aí... Aqui tem leite, tem leite? Aqui tem creme de leite. Quando eu cozinho a batata, eu já cozinho ela com a cebola. Ah, já cozinho a batata, que ele pega no gosto, né? Que ele pega no gosto. E aqui, depois de tirar daquela casquinha, eu vou lá no... Refogar. Eu refogo ele, só faço cebolinha, ó. Cebola branca. E fico refogando pra não criar água. Entendi. Ele tem que ficar sempre sequinho. Ah, tem que ficar assim sequinho mesmo, né? Sem molho. Sem molho. Aí depois que você refoga pra ele ficar nessa coloração, Aí você vem com os outros temperos, com todos os temperos. Tomate, pimentinha, cheiro verde. O cheiro verde é o último. A cebola, o pimentão. Aí ele já tá pronto. Como ele tá sequinho, quando você colocar aquela quentura que ele já tá quente, as verduras vão ficar assim, ó. Entendi. No abafado, né? No abafado. Pronto. Aí o seu purê já nessa situação aqui, você vem... Vamos lá, vamos começar a montar. A gente vai começar a montar. Você tem que botar alguma coisa pra untar? Tem. Tem que untar ou não? No caso, como eu já montei manteiga e creme de leite... Não precisa. Não precisa. Eu só faço pegar uma camada. Beleza. Falando nisso, deixa eu voltar aqui na cozinha. Eu acho que vai ficar lindo aqui. A Jaina Alimenta vai ficar maravilhosa aqui também na nossa receita de hoje. Nós estamos montando. Olha, nós botamos uma camada de purê de batata, botamos o camarão e colocamos o tempero por cima. Certo. Aí aqui, ó, é opcional. Se você quer um molho cremoso, você pode botar. Se não, você pode só repetir a camada. Sim. A camada de batata. E depois você só colocar o molho branco pra finalizar. A gente faz aqui, né? Vamos lá, vai colocando de novo aí. Aí a gente vai repetir essa camada. Todo esse processo, né? Todo esse processo. Ótimo. E depois a gente vai pro forno. Socorro. Um beijo, meu amor. Quanto tempo de forno? 30 minutos. Já tá pronto, né? Já tá pronto. E, ó, desejo pra vocês, meus queridos, uma excelente sexta-feira. Um excelente final de semana. Segunda-feira a gente tá aqui de volta com um muito mais bom demais pra você. Paz e luz. Bem, até segunda. Segunda.